O que é o Cheikh Omar Ayub? Era sobre isso e tinha que tecer alguns comentários em torno desse tema. Foi exatamente o que eu fiz. Isto foi gravado. Podem ter certeza, estimados irmãos, que aquela gravação até hoje está circular e maior parte das mulheres musulmanas estão zangadas comigo. Porque falei que no Islam é halal, fazer um segundo nikah está assim no Coran, no Surat e Nisan. E eu pensei assim, bom, qualquer pessoa que zanga tem que ter motivos. Quais são os motivos e as razões que levaram estas irmãs a zangarem? Eu comecei a pensar, ou zangaram porque Allah permitiu. Pode ser. Se elas sabem que Allah permitiu, então Sayyid Habib não inventou. Então zangaram. Porque apesar de Allah ter permitido, zangaram porque Sayyid Habib foi lá tirar e explicou publicamente. Como quem diz, olha, mas isto sim foi revelado, estava lá no Coran. Por que você foi lá tirar para anunciar? Pode ser que zangaram por causa disso. E eu aí responderia. Se Allah revela uma coisa, registra no Coran, eu vou ter medo de falar disso. A terceira hipótese da zanga, pode ser que não. Allah nunca revelou isso. Você foi inventar uma coisa que Allah não disse. Não sei se há mais outros motivos. E eu pergunto, quando Allah decreta uma coisa, nós zangamos. Os sohabas não zangavam. Aceitavam. O que Allah quer é aceitação, não é a zanga. Allah, subhanahu wa ta'ala, explica-nos, no surat al-hujurat, de forma veemente. O que ele diz? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Innam al-mu'minuna all-ladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. São verdadeiramente crentes. Aqueles que creram em Allah e no seu mensageiro, depois não duvidaram. Amém.